Natália Robson Teodoro Chamei-lhes nominalmente hoje, mas essa foi a última chamada A última vez que ouviram seus nomes nessa aula A última vez que participaram desse ritual Que tinha um aspecto matinal embalado na voz de cada professor aqui presente Parece simples Muitas vezes passava despercebido quando alguém não respondia ao ser chamado pelo próprio nome Mas a saudade tem gosto de detalhes E coisas pequenas, como o cheiro da escola, as cores da fada que trazemos no peito Com as quais nos habituamos, as paredes que guardam histórias Cada conto da escola foi fúmplice da vida que foi traçada, vivida e sorvida Sem que se tenha notado quão importantes foram esses momentos Momentos Como professor de história, me habituo a entender a vida como processos Como conexões Como pontes Mas tenho que me curvar a essa simples e poderosa palavra Momento Pois é nele que a vida acontece Em cada ato presente No qual nos fazemos presentes Enquanto a vida acontece E nesse momento me lembro de Aquiles Na história de Troia Em que diz que os deuses nos invejam A nós, mortais Pois enquanto seres imortais Têm a eternidade Para fazer o que quiserem Nós sabemos que a nossa vida se esgoda Passa Um dia se finda Então cada momento nosso é único E jamais se repetirá Tal como foi O que fomos ontem Não somos hoje E amanhã seremos pessoas Completamente diferentes Saindo da mitologia E voltando-me para vocês Percebo que foi isso que aconteceu com essa turma Durante esse Com essa turma adorável Durante esse ano Fiz-me professor de vocês em maio do ano passado Quando ainda eram o segundo ano Vocês tinham um perfil mais tímido Acanhado Mais isolado E então o ano se findou E pensei que quando entrasse na turma Para o seu último ano escolar Me depararia com a mesma turma Porém o terceiro ano é sempre um ano diferente É um ano de transição E logo percebi que tem entrado em outra turma Sendo a mesma Desfizeram seus grupos Sem dias mais participativos Mais unidos Com mais vontade de aprender O que pudessem Mais abertos Mais sorridentes Sem perceber Vocês trouxeram a tona O pensamento de Aquiles E aproveitaram o momento Deram um novo perfil A essa tão adorada ponte Uma turma de pessoas Díspares E complementares Que deixaram seus nomes marcados No banco da escola O meu também está lá E suas personalidades Gravadas em nossos corações E carregarei comigo Cada um desses momentos Como a alegria radiante e contagiante De Ana Luísa O sorriso honesto De André As observações Sempre irreverentes De Arthur E as sempre corretas E as sempre corretas E aí eu Atenção de Gabriel Sempre preocupado Com o que iria colocar Em cada prova E de Guilherme Que sempre reclamava Que a minha aula Acabava muito rápido Essa parte eu coloquei Entre aspas José Arthur Que de tão bom aluno Logo abriu as asas E voou Porém sem jamais esquecer O seu livro José Lucas É sempre atento Concentrado Em tudo que era ensinado Na sala E Caio O cara cuja simpatia E humildade São coisas dignas De se aprender Como esquecer de Larissa E seu caderno Cheio de minhas anotações Cujas dúvidas Nunca cabiam Apenas em uma aula Marcílio E seus comentários Sempre enriquecedores Olhar atento de Matheus Que competia Com o olhar analítico De Natália Capitando cada aspecto Da minha aula E quando convidada A expulso as ideias O fazia de forma excelente Como não guardar na mente As observações Quase cirúrgicas de Robson Tão preciso Tão focado E Romildo Reconhece o seu esforço Por mais que a matéria Não fosse a sua preferida Ele estava sempre lá E Teodoro Que em minhas aulas Estava tudo inteiro Deus sabia que 100% Da sua atenção Era a minha Por fim Por fim Em nome de todos os professores Gostaria de dizer-lhes Que esse ano Não apenas ensinamos Mas também aprendemos E aprendemos Muito dessa vitalidade Que emana de cada um de vocês E essa energia Nós transformamos em incentivo Em alimento Para as nossas aulas E é só aí Que nós professores Nos realizamos Ao ver a realização Do sonho Daquele que foi Nosso aprendiz Só aí O ciclo se fez Hoje celebramos O fim E o começo De um novo ciclo Que se abram Para que estejam abertos Como estiveram Durante todo esse ano Que foi o primeiro terceiro ano Do colégio a conhecer O meu primeiro terceiro ano Como professor Ou como me habitué a chamar Meu terceiro ano Para terminar Queria ler um trecho De um pequeno poema De minha autoria Que diz Dos sorrisos Assuntos e falas Das brincadeiras Estrelas e zunidos Dos assuntos Que davam sono Na sala É disso que lembro É isso que leva comigo Vencer é a meta Lutar é o destino Ser aluno é eterno Nesse caminho de espinho Mas se assim sou Assim me mantenho Assim crio Assim ordeno Sejam alunos De suas metas E líderes De seu destino Isso foi o que eu ensinei História foi apenas O meu caminho Aplausos 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 Aplausos